O ministro das comunicações, Fábio Faria, encaminhou uma carta ao sócio majoritário do laboratório AstraZeneca solicitando prioridade no envio de insumos e vacinas para o Brasil. Ao vivo, a repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações pra gente. Ana, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, o ministro das comunicações, Fábio Faria, entregou essa carta ao sócio majoritário da AstraZeneca na Suécia. Fábio Faria é quem está liderando a missão brasileira pela Europa e Ásia para assuntos relacionados à conectividade da tecnologia 5G. A carta destaca que o Brasil apoia a cooperação com a Suécia para aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas. O Brasil tem uma parceria com a AstraZeneca por meio da Fiocruz para produzir vacinas que já estão sendo aplicadas no país. E existe a previsão da chegada de mais imunizantes dessa farmacêutica nos próximos dias. A expectativa é que até o fim do mês o Brasil receba aí 30 milhões de doses e outras 70 milhões sejam recebidas pelo país ao longo dos próximos dois trimestres. Eu volto com você, Renata. Então, vamos lá.